Gente, e aqui mostrando o trânsito nesse momento, são 12h30 e aconteceu ali um acidentezinho, não teve feridos, graças a Deus, bem do lado aqui de casa. Semana passada à noite teve um acidente muito grave aqui, um rapaz numa moto, se feriu bastante e agora de novo dois carros aí bateram aí um no outro e estão ali resolvendo. Aqui é um trecho que requer muita atenção porque são cruzamentos onde vem carro de todos os lados, vem carro de cima, vem carro do lado esquerdo, lado direito, passagem para o lado esquerdo e lado direito e central. Então assim tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo e bastante atenção gente, bastante atenção. Tem as faixas tudinho aqui direitinho, mas o pessoal quer descer aqui a todo vapor. Então assim, quanto mais a carreira, mais o negócio acontece né. Então assim, muitos não param né, para ver aqui como é o processo, outros até que param e assim vai né, o negócio vai rolando, vai rolando e acontecendo né. E é isso. aqui ó, mas graças a Deus não teve feridas. Então ali para resolver ó, já escorreu ali bastante gasolina, porque a pancada foi bastante forte né. A pista tá ficando praticamente cheia de gasolina. Ali dá para vocês ver ó. Deixa eu mostrar o trecho para vocês lá para baixo, só para vocês entender como é. Aqui ó, é central né, é de onde os carros, vem aquela outra via lá do outro lado também. E aqui é um cruzamento e as pessoas tem que ter muito, muito cuidado mesmo, como eu falei no início do vídeo aqui, bastante cuidado né. E é isso. E aí